e fala pessoal do canal beleza pessoal só gravar mais um videozinho aqui é tô com pobrebinha que esse tablet aqui é um tablet gênese modelo não sei se vai dar para vocês vezes vocês vêem gt8 230 é um tablet antes mas é antiguinho aí tem uns uns oito uns oito anos de uso tá com esse problema aqui do youtube ó tá que está dando essa mensagem aqui ó ele 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 pede para atualizar pede para atualizar aí você abre aqui a play story e e não tem opção de atualizar você já ele já está atualizado e você abre com equipe abrida essa mensagem aqui ó uma nova versão é uma nova versão dos tubes do youtube está disponível instalar agora a partir do google do google play mas nada funcionar então vou dar uma dica para vocês pessoal vocês aí vim aqui no na play story vai voltar vai voltar vai aqui em configurações configurações vai vim põe não não atualizar o app automaticamente é que mais que vocês põe põe não atualizar o app é só somente somente isso pessoal a não é esse aí você aí você entra aqui em notificações e e clica aqui em atualizações enviar notificação quando houver é quando houver atualização disponível para seu app se você deixar desmarcado e atualizações automáticas você deixa desmarcado também se marca esses dois então você entra notificação e desmarca os dois ali que tiver marcado e desmarca também atualizar o app automaticamente se põe não atualizar aí beleza aí você vai lá em configuração vai lá em configuração vai em aplicativos é vai no no youtube vai no youtube é limpa dados limpa dados e força parada entendeu limpa dados e força parada força parada aí você vai em volta vai vai em todos os aplicativos e acha é essa opção aqui ó estrutura de serviço do google acha esse aqui a estrutura de serviço do google você limpa dados novamente e força parada pronto já é para o youtube abrir aí você vai lá no youtube novamente vai no youtube novamente e vamos ver se vai abrir o youtube carregando internet talento tá usando os dados móveis do meu celular carregando internet talento vamos vamos pronto funcionando normalmente beleza pessoal pode fazer aí que é sucesso tentar abrir um vídeo aqui para vocês vai abrir mas deixa o like aí se inscreva no canal pessoal várias dicas aí várias dicas aí de de não tá abrindo tá dando conexão de servidor perdido a internet tá ruim pessoal várias dicas escreva no canal e até o próximo vídeo aí pessoal ó beleza beleza